Te peço de joelhos Se você deixar minha boca sem teus beijos E com esse desejo que me revira todo E me deixa louco Louco pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo grudado no meu Me devorando todo E eu não vou te perdoar Se você me deixar que sozinho eu não vou te perdoar Se você me deixar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Te peço de joelhos Desfaz a mal agora E dê mais uma chance Ter se apaixonado Por suas promessas E eu tô quase louco Louco Pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo grudado no meu Me devorando todo E eu não vou te perdoar Se você me deixar aqui sozinho eu não vou te perdoar Se você me deixar É que eu tô louco Pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo grudado no meu Me devorando todo E eu não vou te perdoar Não vou te perdoar Se você me deixar aqui sozinho eu não vou te perdoar Se você me deixar Te peço de joelhos Desfaz essa mala Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Se você me deixar aqui sozinho eu não vou te perdoar Se você me deixar aqui sozinho eu não vou te perdoar